Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby, 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 baby Você é mais do que sei É mais do que pensei É como eu sonhava Só quem tá feliz Vamos cantar, vem Estou feliz Aonde? Não, não vá Embora não Embora não Deixa o que digo Que pese, que fale Deixa isso pra lá Vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada Nem você também Faz mal bater um papo assim gostoso O nosso amor que surgiu Meu amor Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby, 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 baby Você é mais do que sei É mais do que pensei É como eu sonhava Baby, 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 baby Sou feliz Aonde? Não, não vá Embora não Embora não Vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer de saudade Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não